E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção. Fiz aqui um belíssimo tapete avulso, né? Apenas um tapetinho aqui para mostrar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nada. E antes de começar também o nosso vlog, vou mostrar aqui para vocês o square que eu fiz lá para o nosso crochê da Cris, que é o nosso canal de squares. Olha que lindo que é esse square. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Olha, o de hoje está perfeito. Fiz aqui com o fio 6, cor vermelha. Esse square aqui, dá para você trabalhar diversas peças. E ele ficou aqui com um tamanho de 18 centímetros. Se você quer trabalhar aí para trilho de mesa, para tapetes, fazer tapetes quadriculados, dá para você trabalhar também. Enfim, diversas peças, até para vestuário também. Aí vai depender do que você vai querer. Então, deixando aqui o nosso outro canal de lado, vamos aqui mostrar as cores que eu usei, ó. Eu usei o café, eu usei o... Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, as cores que eu usei. Esse aqui, pessoal, é o café, que é esse aqui, ó, café da Eco Brasil. Esse aqui é o 3,5 agulha, ordem 6, tex, é... E aqui está todas as informações. Usei, além desse café, usei essa cor aqui também, ó, que é a castanha da Apolo, que é essa cor aqui, ó. Não é caramelo, ele é bem parecido com caramelo, mas é uma cor muito linda. E usei esse aqui, que é o... É... O porcelana da Apolo. Esse aqui é também é uma cor, é puxada para o... Para o bege, porém, ele é um pouco mais acinzentado. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. Sobrou apenas esse do café, já era uma sobrinha e eu queria mesmo finalizar. Vou mostrar agora esse tapete, como ficou lindíssimo. Não fiz por videoaula, fiz por minha, digamos assim, minha criação. É um tapete avulso, ó. Vamos arrumar ele aqui, para ficar arrumadinho. Ó. É um tapete, digamos, um tapete simples, porém, ele é bem fechadinho, ó. Eu fiz ele aqui com apenas grupinhos de três pontos altos, separados por apenas uma correntinha. E ele... Eu fiz ele aqui, ó, simplesinho assim, porém, olha como ficou lindinho, ó. Aqui tá um pouco... É coisa... É... Por causa do pé aqui do... No suporte da câmera, ele fica subidinho aqui, ó. Mas deixa eu mostrar assim, olha que lindo que ficou. Eu iniciei ele aqui, ó, com a... Com o fio castanha. Depois fiz cinco carreiras com o fio porcelana e fiz mais cinco carreiras com o café. Aí intercalei aqui, ó, uma carreira de cada. Uma carreira do fio castanha, a outra do porcelana e do café. No bico de acabamento, eu deixei exatamente isso, porque eu queria que o... Que esse bico aqui tivesse um contraste com o final. Eu até pensei em fazer aqui, ó, esse acabamento com o castanha. Mas como tinha essa carreira aqui, ó, com o café, então eu resolvi fazer esse acabamento assim. E eu achei que ficou lindíssimo dessa forma, ó. É um bico simples. São duas carreiras aqui, uma primeira com leque e a outra com pontos altos dentro do leque. E fecho aqui, ó, entre um e outro com um ponto baixo. E aqui na lateral, eu fiz sete grupinhos. É... Fiz sete pontos... Sete grupinhos de aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, fiz aqui sete grupinhos. Aqui, ó, deixa eu falar agora sobre as carreiras. Aqui eu fiz, como eu falei, três pontos altos e uma correntinha. Fiz aqui uma sequência de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz ela toda dessa forma. E aumentando aqui, ó. Já aqui, eu fiz três carreiras todas de pontos fechados, ó. Dessa forma. E ficou maravilhosa. É... Essa combinação aqui dessas três cores. Bom, agora eu vou medir aqui o tamanho que ele ficou, pra gente ver qual tamanho ficou, ó. Deixa eu ver aqui. Nosso tapetinho ficou com setenta e cinco centímetros por quarenta e oito. Então, ficou um tamanho bom, né? Digamos aí que eu aproveitei aqui essas sobrinhas. Agora, eu vou pesar ele, ó. Já tá todo feito o acabamento pela parte de trás. Eu vou pesar ele. E vou falar também o valor que eu venderia. Ou vender... Ou vou vender, né? Enfim. Trezentos e sessenta e uma gramas. Então, ele tá aqui a mais ou menos, mais da metade de um cone de seiscentos. Então, pessoal, um tapetinho desse aqui, eu sendo pra vender, eu venderia ele por trinta e cinco reais. Aqui. É... Digamos, até trinta reais daria pra vender. Mas eu acho que o preço justo seria trinta e cinco. Se a cliente que for comprar não chorar, dá pra vender de trinta e cinco. Porque ele não é tão grande. Ele não é... Ele não é tão econômico também. E ele não é tão grande. Agora, eu vou, ó. Já vou colocar aqui no meu caderninho. É... Tapete. Não vou identificar, porque o que importa é sempre estar aqui mostrando minha produção. Vou colocar trinta e cinco reais também. E é também, pessoal, fácil de fazer, rápido. E eu gostei bastante do resultado. E aí? Essa combinação, o que vocês acharam? É... Esses tons aqui são considerados tons terrosos, né? Porque eles são mais puxados para a cor de terra. Esse aqui, ó, ele puxa muito para o bege, apesar de ser o castanha. O café, ele tá puxando para o marrom. Esse café aqui era uma sobrinha. Então, eu fiquei contente, porque todos aqui eu trabalhei com sobrinhas. Esse aqui, pessoal, era uma sobrinha que eu fiz do trilho de mesa. Então, deu para mim fazer essas carreirinhas aqui, ó. E ficou esse destaque diferenciado. Esse aqui já era uma sobrinha, só que ele não é tão sobrinha. Ele ainda sobrou bastante. Ali, ainda dá para mim trabalhar com outras cores. Mas, o resultado é esse. Eu agora vou mostrar para vocês em câmera aberta o resultado. Vou ajeitar ele aqui, ó, para me mostrar em câmera aberta para vocês. Para vocês verem o resultado, como ficou lindo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa combinação. Ó, deixa eu arrumar ele aqui para me mostrar direitinho para vocês. Olha, que lindo que ficou o nosso tapete, ó, abrindo assim. E aí, pessoal, ó, vou tentar mostrar tudo. Olha como ficou o contraste, ó, o contraste de cores. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Vão lá no nosso cantinho. Se inscrevam lá no crochê da Cris. Que eu vou deixar aí no link na descrição. Para vocês acompanhar todos os nossos squares. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!